Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Você procure aqui FETA, você encontra o nosso canal. No nosso canal você digita aqui SIMPLE, que é o programa que eu estou gravando a tela. Como gravar a tela do Linux com o programa gratuito SIMPLE SCREEN RECORDER, que é esse aqui. Você também pode digitar RUFUS. Ó, como criar um pendrive de boot com o RUFUS. Eu fiz o pendrive, coloquei a ISO por esse programa pelo Windows. E você pode digitar aqui também TRISCAL. Teve uma sugestão, me desculpe, eu não lembro o nome, eu vou pôr um pedacinho da imagem aqui, ó, da pessoa que fez a sugestão do TRISCAL 10. Aqui no canal tem uma distro baseada nele, ó, o RUK, e o TRISCAL, esse aqui é a versão nova, é a versão 9. Bem, o TRISCAL você procura aqui, ó, TRISCAL DistroWatch, ele tem informações no DistroWatcher. Essa aqui é a página dele, tem 200 buscas por dia, baseado no Ubuntu, Debian, espanhol. Tem aqui, eu fiz a tradução, vou dar uma olhada. Ele tem aqui a última review. Ó, dou isso aqui, 2 do 1, né. É, 1 do 2, 2022. Tem esses quatro ambientes aqui. E, tem 8.756 reviews. Essa aqui é a página dele, ó. A página dele tá em inglês. Tem um fórum, documentação, donate. E, tem um FAQ também, né, um FAQ. Então, ó, download, é, TRISCAL 10. Você vindo aqui, ó, tem vários. Então, o TRISCAL 10 LTS, NABIA. Ele tem um ambiente mate, eu escolhi esse, porque ele tem 50 pacotes de idiomas já instalados. Bom, esse é um pedacinho do boot. Então, ó, aqui você já escolhe o idioma, tá em inglês, ó. Tem 50 idiomas. Vou pôr português aqui, ó. Ou, se não, você aperta F2. Se não aparecer aquela tela, ó, F2, aparece essa, ó, tá vendo? E, agora, na primeira opção aqui, TRISCAL without installing. Deixa ele carregar. Depois, ele tem aqui o LXDE, em inglês e espanhol. Ele tem o KDE, em inglês e espanhol. E tem o Sugar Toast. Tem mais aqui também, ó. Aí, você seleciona aqui um espelho e faz o download. Depois, ele tem a documentação. Ele tem um FAQ dele aqui, ó. Eu fiz uma tradução. Vou deixar aí na descrição. Se você tiver no Chrome, você pode traduzir, ó. Como começou o... 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 É bem interessante aqui. Por exemplo, esse navegador dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ajuda. Ó, o navegador, a browser para o TRISCAL GNU. É o navegador dele. Bem, então, vou fechar aqui que tem muita coisa aberta aqui, ó. Vamos aqui no terminal. Ele entrou aqui com 476. Bem leve esse Linux aqui, tá bem rápido. Aqui, ó. Eu fiz aqui um... Vou deixar na descrição. O TRISCAL é um sistema operacional totalmente gratuito para usuários domésticos, pequenas empresas e centros educacionais. Então, é um Linux GNU que preza pela sua liberdade, né. Ele é, inclusive, endossado aqui pelo Richard Stallman e pela Free Software Foundation. Vou deixar aqui para você ler esses recursos. O problema do GNU, por exemplo, você quer aqui um... Um Wi-Fi, você tem que correr atrás e instalar o firmware que está ausente, ó. Ele tem também aqui uma loja de software, ó. Eu instalei o Simple Screen Recorder por aqui, ó. Ele está no som. Ele veio para aqui. Ele veio com o VLC. Então, vamos ver aqui, ó. É bem rápido, ó. O Recorder, por exemplo. Vamos procurar aqui, ó. Ó, gravador de som. Gravador do Dipping. Gravador Voiced Recorder. E o Simple Screen Recorder. Então, ele tem vários. Aqui são as categorias. Vou procurar aqui, por exemplo, Vocal Screen, ó. Vocal Screen. Ah lá, ele tem os dois. Tem o NG e tem o outro. Vou pôr aqui, ó. E aplicar alterações, ó. A instalação é bem rápida. Está vendo? Ele faz os pacotes. E já está instalando, ó. Vocal Screen. O Screen é outro programa para gravar a tela. No canal tem um vídeo sobre o Vocal Screen. Fechar. Pronto. Ele veio parar aqui, já, ó. Som e vídeo, Vocal Screen, ó. Que é esse programa aqui. Deixa ele abrir a tela aqui. Bem do lado direito aqui, ele tem o menu, né. Esse aqui é o Ambiente Mate. Ó, tem esses planos de fundo aqui. Você pode obter mais planos de fundo aqui online. Temas, são os temas do Mate, ó. Eu não abri o Vocal Screen aqui, hein. É, mas o Simple Screen Recorder, ele abriu. Mas é assim que instala. Às vezes você tem que atualizar. Eu usava, eu usei o Ambiente Mate no Ubuntu Mate. Eu usava muito esse verdinho aqui, ó. Mas você pode usar também aqui o Dark, tá vendo? Bem, aqui ele vem com esses aplicativos, ó. Produtividade, LibreOffice. Gráficos. Som e vídeo. Jogos. Acessórios, ó. Outros. Adicionar, remover programas. Sistema, preferências, ó. Aparências e comportamento. Aqui, equipamento, não é? Adaptadores, sons. Internet, ó. Outros. Pessoais. Administração, ó. Atualizações. Criador de risco de arranque. Software, atualizações. Instalar o Tristel. Centro de comando. Configurar as definições. Centro de controle. Vamos aqui, ó. Isso aqui é o painel de controle do Mate, né. É um painel de controle completo aqui, ó. É muito rápido o Linux. Gostei bastante aqui, ó. E o instalador dele é o Ubiquiti, né. Bem, aqui a gente escolhe português do Brasil. Ó, aqui tá em português de Portugal, né. Português do Brasil. Continuar. Faltou ver o som do... Dele, né. Deixa eu pegar o som aqui, ó. Português do Brasil. Depois a gente vê o som. Continuar. Não vou baixar aqui, pra ver se vai mais rápido, ó. A gente não vai instalar. Nós só vamos ver aqui, ó. Se ele detecta o HD. Ele vai desmontar a partição, ó. Deixa eu fechar aqui. Depois eu vou olhar o som do HD e o som do navegador. Que eu esqueci. Bem, aqui nessa opção, está aparecendo aqui essas... Nessas playlists, você tem informações dessas opções aqui, ó. Instalar o Triskel ao lado deles. Porque eu tenho outros Linux e o Windows. Apagar o disco. E reinstalar o Triskel. E opção avançada. Continuar. E aqui ele detecta as partições. Aí você monta as partições. Nessas playlists, você vê como é que eu monto o Linux. Eu uso três partições, né. Eu uso uma para o swap. Uma para o ROM. E outra para o root. Para o raiz. Olha, eu tenho dois Linux Mint. Tenho a pasta ROM separada. O swap está aqui, ó. E aqui o Windows 8, 7 e o XP. Vamos sair aqui. E pegar o som, né. Já pegou o som aqui, tá vendo? E vamos pegar aqui o som do HD, ó. Vou aqui em outra partição. No outro HD que eu tenho sobressalente aqui. Vou pegar um vídeo, ó. Abrir com VLC, ó. Olá. Seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Já pegou o som. Gostei bastante aqui do Linux. É bem rápido o Linux. Muito bom. Espero que você tenha gostado também do vídeo. Se você gostou, por gentileza, clique no botão gostei. Deixe o seu like, né. Se inscreva no nosso canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau.